Há um tempo atrás, existia uma casa chamada a Casa dos Mil Espelhos. E nessa casa, passou um cachorrinho ali, um cachorrinho triste, ele tinha sido abandonado pelo dono, ele estava mal-humorado, bem para baixo mesmo, e a porta dessa casa estava aberta, e ele resolveu entrar ali. Quando chegou nessa casa, esse cachorrinho entrou ali, e o que ele viu ali? Ele viu mil reflexos dele, ele viu mil cachorrinhos tristes, mil cachorrinhos com cara feia, mil cachorrinhos para baixo, depressivo. Ele viu mil reflexos de cachorrinhos tristes. E ele, olhando esses reflexos, ele não gostou, falou, pensou, né, poxa, que tristeza, tudo isso, mil cachorros tristes. E ele saiu daquele lugar reclamando, falou que era o lugar que ele mais odiou no mundo ali, era aquele lugar, porque era muita tristeza. E ele saiu e foi embora. Mas, aí, estava passando outro cachorro, só que esse cachorro, ele estava de bem com a vida, o dono estava tratando ele bem, ele estava feliz, abandando um rabinho ali, todo sorridente. E ele estava passando ali naquela mesma casa, e ele olhou aquela casa e ele resolveu entrar. Na hora que ele entrou ali, ele viu mil reflexos de cachorrinho feliz, mil reflexos de cachorro abandando o rabo, cachorro de bem com a vida. Ele viu esses mil reflexos e ficou feliz, falou, nossa, que legal e tal. E ficou feliz do que ele estava vendo. E ele saiu dessa casa feliz. Ele saiu falando, esse é o melhor lugar do mundo, um lugar feliz. Moral da história. O seu rosto reflete aquilo que você está vendo. O que a gente tem que aprender com essa história? Se você está de bem com a vida, você vai enxergar o bem. Se você está mal-humorado, se você está de mal com a vida, você vai enxergar o mal. Então, pessoal, o que eu quero passar nessa lição, nessa história? Tente dar o melhor de si e tente sempre estar de bem com a vida para você refletir o bem para você. Então, que tipo de reflexo você quer ver nas pessoas que você encontra? Que tipo de reflexo você quer ser também para as outras pessoas? Pense nisso também. Então, nesse vídeo agora eu vou falar de algumas coisas que você não deve falar para uma mulher. Você é homem, quer impressionar uma mulher, mas o problema é que tem vários outros homens tentando a mesma coisa. Mas a sua sorte é que eles estão fazendo essas coisas erradas, mas que eu vou passar para você, para você evitar e sair na frente desses homens. Então, pessoal, se você já está gostando desse vídeo, deixe o seu curtir. Vamos bater recorde de like nesse vídeo. Deixe o seu curtir aí, comentário, compartilhe com seu amigo, que as dicas que você vai aprender aqui vai ser muito útil para a sua vida. Bom, o que você deve evitar em primeiro lugar é iniciar conversas com perguntas chatas. Oi, como vai você? Onde você trabalha? Onde você estuda? O que você faz da vida? Perguntas chatas que as mulheres estão acostumadas a ouvir de caras chatas. Você corte isso de uma vez por todas, beleza? Uma forma interessante de iniciar uma conversa sem parecer chato é, ao invés de você perguntar, você é de onde? Você pode perguntar, eu observei que você é uma mulher interessante, você não é daqui, não é mesmo? Olha a forma que você iniciou essa pergunta. Você elogiou ela para depois você perguntar de onde que ela é e você não perguntou de onde que ela é. Você perguntou, eu acho que você não é daqui, não é mesmo? E ela vai responder de onde que ela é. Percebeu a diferença? Outro erro também, concordar com tudo que a mulher fala. Quando a mulher fala que gosta de X, você gosta daquilo lá também. A mulher fala que gosta de Y, você gosta daquilo lá também. Um homem que concorda com tudo, um homem que faz tudo para agradar uma mulher, é um homem sem opinião, é um homem que não tem opinião formada. E a mulher reconhece esse tipo de homem de longe. Ela sabe que esse tipo de homem não é o que atrai ela. Então, pessoal, vamos ter opinião própria. Se você gosta de um determinado assunto, mas acha que a mulher não vai gostar, você tem vergonha de expor o seu gosto, comece a expor, comece a falar daquilo que você gosta, do que as mulheres gostam de caras com opiniões formadas, beleza? No meu curso Homem de Respeito, eu falo um pouquinho mais a fundo sobre como impressionar uma mulher, como fazer ela te ver como um cara interessante. Eu vou deixar o link na descrição aí para quem quiser conhecer lá, beleza? Bom, mas continuando aqui, uma coisa que você jamais deve falar para uma mulher também, é ficar falando demasiadamente de você, ficar falando de si mesmo, das coisas que você gosta, do que você tem, do carro que você tem, que seu pai faz não sei o quê. Falar muito de você acaba deixando a mulher entediada, acaba deixando a mulher desconfortável com a situação. Então, você tem que procurar falar de você e ao mesmo tempo perguntar dela, sempre tentar ir puxando o assunto para a parte dela, porque as mulheres gostam de falar delas mesmas também. Às vezes, pessoal, é melhor você ter uma conversa rápida, de qualidade, do que uma conversa longa, sem qualidade. Nunca fale também mentiras para se promover, mentiras exageradas, coisas que você fez ali, que você fala para a mulher, sendo que você não fez, coisas que você conta para a mulher ali para tirar vantagem, ah, eu fui em tal lugar, ah, eu viajei para tal país para fazer tal coisa, sendo que você não fez nada disso. E a mentira tem perna curta, pessoal, e as mulheres se descobrindo que vocês estão mentindo para elas, sua confiança vai cair ali e o seu respeito também vai cair. Então, pessoal, evite falar essas coisas para uma mulher, e eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, conheça o meu curso online, que vai mudar a sua vida com as mulheres. Lá tem aulas bem legais que eu preparei para você, tem várias aulas longas lá. Para você assistir o vídeo, só clique aqui nesse link, nesse quadradinho, clique agora e assista o vídeo lá até o final. Depois você me fala se você gostou ou não, beleza? Clique aí, assista lá, e eu espero você no próximo vídeo. Um grande abraço.